Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop, esse é o K-Pop News, eu sou o Ricardo, é um prazer ter você por aqui e a gente vai começar a edição de hoje falando sobre um golpe que aconteceu na Coreia do Sul com os fãs do grupo NCT, o homem conseguiu roubar dezenas de milhões de wons dos fãs, por volta de setembro de 2021, o homem vendeu cartões de fotocards do grupo NCT, depois de receber 10 milhões de wons coreanos, aproximadamente 8 mil dólares de 153 fãs que queriam comprar os fotocards, ele nunca enviou nada para os fãs, em junho de 2022, ele usou o mesmo método e conseguiu ganar outros 46 fãs. Dessa vez, ele embolsou cerca de 3 mil dólares. Nesse mesmo ano, ele também fingiu vender álbuns do New Jeans e ganhou mais de 1 milhão de wons. O acusado foi preso sob a acusação de fraude e, por ter enganado, um total de 758 pessoas, a maioria fãs de K-Pop. Para vocês terem uma ideia, ele embolsou cerca de 36 mil dólares. O acusado foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. A identidade dele não foi revelada. Esse golpe do fotocard, no qual os fãs aí gastam muito dinheiro para comprar seus fotocards favoritos, é um método de golpe popular aí entre os fãs de K-Pop. E é antigo, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso? E outra, fotocard, gente. Nada mais é que a imagem impressa em papel de foto. Você mesmo pode fazer isso. É bem baratinho. Você não precisa ir pagar caro por um produto que você mesmo pode fazer. E, às vezes, fica até mil vezes mais barato e melhor. Fica aí a dica, viu? E um outro caso envolvendo fãs chamou atenção nesse fim de semana, onde um grupo de fãs do BTS soltou uma série de gritos altos após assistir a uma transmissão ao vivo da tatuagem de Suga. Pois é, essa gritaria causou aí uma confusão entre os passageiros, levando aí a rumores de que houve um esfaqueamento ou um vazamento de gás. Isso aconteceu dentro de uma área de metrô. Relatos de emergências de gritos e pessoas correndo rapidamente levaram aí a chegada de policiais e bombeiros. Embora os relatórios tenham-se revelado falsos, os bombeiros prestaram aí assistência aos passageiros que caíram aí durante o caos. Das sete pessoas feridas, seis foram levadas para um hospital. Testemunha descrever a cena como aterrorizante. Com pessoas fugindo aí sem saber o que estava acontecendo. Sacos e pertences foram deixados aí para trás, enquanto as pessoas buscavam por segurança. Uma pessoa disse, abre aspas, eu só comecei a correr porque aqueles na minha frente começaram a correr. Nenhum de nós realmente sabia o que estava acontecendo, mas estávamos todos com medo. As pessoas tiveram que deixar suas malas e eu pensei que estava em um train to buson ou algo parecido. Fecha aspas. Todos os passageiros aí da linha 9 foram evacuados enquanto a polícia procurava qualquer indivíduo que pudesse aí portar armas. Um total de 16 carros e 52 trabalhadores como bombeiros e policiais foram enviados para resolver a situação. A situação foi normalizada na mesma noite. Tudo isso por causa dessa cena aqui. A tatuagem do terror. E gente, que coisa, né? Ainda bem que ninguém se machucou aí de forma séria, né? Já que estamos falando dele, vamos confirmar então que o Suga é o próximo aí para o exército? O Aido aí enviou um pedido para o término de seu adiamento do serviço militar. A Big Hit disse que irá informar os próximos passos em breve. Mas irá ser aí o mesmo rito que os outros integrantes tiveram, né? E o Aido começou a chorar durante a sua última apresentação de sua turnê mundial em Seul. Portanto, o Aido aí irá se afastar definitivamente do BTS, mas apenas para cumprir aí o serviço militar, tá bom? E depois de quase dois anos, um ano e oito meses, ele estará aí de volta para o grupo. Assim, estará aí para todos os integrantes do BTS? Como vai ficar a situação do contrato do grupo com a Big Hit? Não sabemos ainda, mas um passo de cada vez, né? E, bom, vamos ver então aí a apresentação emocionada do Suga. Se o YouTube deixar, você estará vendo aí o vídeo dele cantando e se emocionando. Se não deixar, a gente coloca aí as imagens para vocês, beleza? Vamos ver então? E, bom, vamos ver. Se você quiser ver ou baixar aí o último show do Suga, é só acessar btsnewsbr.com. Já está disponível lá para você e tem aí todos os shows do Suga por lá, tá bom? É só acessar, é de graça, viu? E para encerrar a edição de hoje, foi relatado recentemente que a idol Himeri Nano, que se juntou aí ao grupo de underground Prince 2, em março deste ano, morreu aí aos 17 anos, devido a um caso grave de choque anafilático. O choque anafilático é uma reação aí alérgica grave que ocorre quando uma pessoa entra em contato com um antígeno específico. Se os órgãos do corpo não receberem suprimento adequado de sangue, ocorre aí um estado de choque. Existem vários quadros de choque anafilático e, se ocorrer na garganta, pode causar aí inflamação das vias aéreas e dificultar a respiração, considerada aí a mais perigosa. Uma das integrantes do grupo disse, abre aspas, o tempo que passei com Himeri, podendo trabalhar juntos, foi um tesouro para mim, que ela descansa em paz. Havia coisas que eu queria comer e conversar, e ainda há muitas coisas que eu queria fazer. Fecha aspas. Nossos sentimentos aí à família, aos amigos e aos fãs. Nossos sentimentos aí à família.